E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4x4 estraga prazeres. Pra você participar do sorteio desse M4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente pra abrirmos muitas caixas no CSGO.net. E vamos conseguir hoje o quê? Eu quero pelo menos uma faquinha muito top. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 710 bônus points. E se você quiser entrar no CSGO.net e abrir caixas como eu, entra pelo link que está na descrição. Aí depois que você entrar no site, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional, que é o Saulo. S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus no depósito. Além disso, você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta Gama Doppler no valor de 3.500 reais. E pra participar é só utilizar o meu cupom Saulo no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar esse cupom, maior a sua chance de ganhar. Porque o cupom Saulo pode ser utilizado quantas vezes você quiser. Você pode usar ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 milhão de vezes se você quiser. Aí você bate uma print mostrando que utilizou o cupom e manda no formulário que está aí na descrição. É uma baioneta Gama Doppler, 3.500 reais. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem via J2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar logo embaixo. Vamos lá, estamos com 700 valores e 700 bônus coins hoje. Vamos ver o que a gente consegue nas caixinhas do Codezeiro e do Fallen. Mano, eu só estou me ferrando nessas caixas, para quem assiste os vídeos, está ligado. Vamos abrir 5 do Codezeiro e depois a gente abre, acho que dá para abrir 4 ou 5 do Fallen. Vamos ver. Ó, o Codezeiro me deu pelo menos uma case hardnet. Ok, uma case hardnet. 141 dólares. Foi bom, 1 foi bom. 1 foi bom. Vamos na do Fallen agora. Não dá para abrir 5 mesmo, vai ter que ser só 4. Mas vamos que vamos. Está vendo? Fallenzão desgraça, meu filho. Dá para abrir mais uma do Code, 59? Exatamente, dá para abrir mais uma do Code. Bora. Será que agora vem a faquinha? Eu só quero uma caramba de lore. Só, só uma caramba de lore. Ah, me ferrei. Vamos lascar tudo no contrato, mano. Tudo que eu ganhei no contrato. 308 dólares. Foi. 308 a gente transformou em uma baioneta de 295. Tranquilo, tranquilo. Até o momento, tranquilo. Tá, estamos com 700 dólares ainda. Vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir 4 caixas de facas. É o que dá. E aí a gente praticamente acabou com o nosso saldo. Nosso saldo está com 10 dólares ali apenas. Veio mais uma baioneta. 300 dólares. Eu não sei se valeu a pena. Ó, 244. É, 745. Valeu a pena sim. Porque a gente gastou 690. Então, no nosso inventário aqui, disponível para venda, temos 1041 dólares. Já estamos ok. Estamos ok. Começamos com 700 dólares. Tá bom. Não está ruim, não. Tá, agora a gente vem aqui para o aprimoramento. Que é aqui que o negócio... Pá, tá ligado? Aqui que o negócio pega fogo. E a gente vem aqui do menor preço. Porque a gente quer fazer aprimoramentos como? Aprimoramentos tranquilos. Aprimoramentos safes. Vamos fazer um aprimoramento tentando pegar o quê? Uma Karambit Casey Hardnage. Pode ser. Então dá ali. Karambit Casey Hardnage, por favor. Safe do safe do safe. 452 dólares. Vamos deixar ela guardadinha. O boa demais. Agora a gente vai na mais baratinha. Na Huntsman. Vamos tentar a Huntsman transformar em uma Falcon Casey Hardnage. Pode ser. Pode ser uma Falcon Casey Hardnage. É interessante a Falcon. 66%. A chance de ganhar grande. Ai, não acredito. Deu um azar. Deu um azar. Perder. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Sem problemas. Vamos tentar transformar essa Flip Stainage em uma Bowie Casey Hardnage. Pode ser. 61% de chance de ganhar. Safe do safe. Safe papito. Boa demais. Conseguimos profitar. Tentar outra vez. Então temos já três facas Casey Hardnage aqui. Vamos tentar mais uma Casey Hardnage. Vamos tentar mais uma Casey Hardnage aqui. Dá pra tentar uma Talon Casey Hardnage. Aí a gente solicita todas essas Casey Hardnage e vê se alguma vem Blue Jam. Imagina. Vamos. Vamos tentar então. 57%. Safe papito. Boa demais, mano. Boa demais. Disponível para a venda. Vender tudo. 1.320 dólares. Profitamos legal. Ainda estamos com 10 dolinhos aqui, mano. 10 dolinhos. Dá pra gente abrir uma desses mosquitões. Mosquitões. Imagina essa minha faca, tá ligado? Está é louco. Veio uma P250. See you later. Vale 4 dólares e 70 centavos. Dá pra abrir mais uma? 3 dólares. Puta. 3 dólares e 56. O que dá pra gente abrir com 3 dólares e 56? Dá pra abrir duas Restricted. 5 dólares. Dá pra abrir mais duas. 3 dólares. 5 dólares. 6 dólares. 8 dólares e 60. Dá pra gente tentar um upgrade de 8 dólares e 60. E tentar uma skinzinha pra sortear pra vocês. Vou tentar pegar uma skin que muitos de vocês gostam. Que é... Não tenho dúvida se é a Buzzkill ou a Neonor. Mamãe, mamãe. A Neonor já sortei no último vídeo. Então vamos na Buzzkill. Vamos colocar os 8 dólares e 60 centavos. 68% de chance de ganhar Buzzkill. Boa demais. Conseguimos então a M4A4 pro sorteio de vocês no vídeo de hoje. Vamos vir aqui, ó. Solicitar, 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 solicitar e solicitar. Olha a quantidade de skin que pegamos hoje. E vamos ver se alguma delas é Blue Jam. Por favor. Meu Deus do céu. Por favor. Uma pelo menos tem que vir com uma quantidadezinha legal de azul. E peguei também... Ah, a Talon não deu, mano. Vamos tentar de novo. As outras 3 deram. Eu quero a Talon também, né? Pelo amor de Deus. E a M4A4 Buzzkill é de vocês. Pra participar do CPT dessa M4 é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Realmente a Talon não tá querendo vir, mano. A Talon não tá querendo vir. Deixa eu ver se tem alguma disponível lá. Tem duas, tem duas. Por favor, por favor, Talon. Então, rapaziada, chegaram aqui algumas skins. Chegou a Bowie Aquecimento de Aço. Ela vale 180 dólares. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Será que veio o Blue Jam? Ai, papito. Veio o Gold Jam. Veio o Gold Jam. Mas, ai, mano. Eu fiquei muito, tipo, esse lado todo amarelo. Eu fiquei pensando, imagina, eu viro, tá full azul. Mas não, full amarelo mesmo. Então, tá quase Gold Jam. Tá quase Gold Jam. Tá só um pedacinho azul aqui do canto. Vamos lá. Vamos pra próxima. Baioneta, pouco usada, 327 dólares. Exatamente. 1.634 reais. Também não. Também não. Vamos lá, então. Temos mais uma, né? Temos mais uma principal. A Carambit Aquecimento de Aço. Ela vale 2.300 reais. Veio pouco usada. Se Deus quiser. Mano, se tivesse pego esse lado, colocado aqui, mano. Ai, papito. O float dela veio 0.12. Porém, não tem muito valor também. Porque, tipo, tem o valor dela. Por ser uma Carambit Aquecimento de Aço e tal. Porém, de azul mesmo, tem nada. E chegou a M4x4 Estraga Prazeres de Vocês. Ela vale quantos reais? Deixa eu ver aqui. Ela vale 63 reais. E pra participar do sorteio dessa esquinha, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, como nenhuma dessas facas me interessa muito, vamos voltar todas elas pro site. E a Talon realmente não tá dando, ó. Eu tento solicitar ela, ela não vem. Ela dá algum erro. Então, tipo, sei lá, o cara que tá tentando depositar ela não tá enviando, alguma coisa do tipo. Não sei. Olha só, agora deu certo a compra da Talon. Então, compra bem sucedida, vamos só esperar ela chegar. Imagina se ela vem Blue Diaz. É uma Talon Blue Diaz. Ai, papito. Então, rapaziada, chegou a Talon. Ela vale 420 dólares, 2.057 reais. Ai, por favor, papito. Aqui está. Rezem pra na hora que eu virar ela, ela tá cheia de azul. Ah, mano. É, infelizmente, ela não tá cheia de azul. Vou recusar aqui. Então, rapaziada, as 4 facas que solicitamos, nenhuma veio Blue Diaz. Triste realidade. Ai, meu coração tá até doido. Vamos ver aqui. Eu vou colocar Casey Hartnett. Casey Hartnett. Apareceu todas as skins Casey Hartnett que tem no site. Essa carambite é a mesma aqui. Ó, tem uma baioneta aqui que eu não peguei ainda. Será que aqui em casa, essa buzina, peraí. Não era, não. Não era, não. Ó, o que dá pra eu tentar fazer é jogar essa Bowie nessa baioneta, 50%. Perdi. Ai, meu Deus. Vamos esperar a Talon voltar mesmo e eu vou fazer a loucura. Isso que eu vou fazer. Voltou já. Olha o que eu vou fazer, mano. Confia na mão de Deus. Pandora. Perdi dinheiro, porém ganhei uma Pandora. Boa demais, Topito. Eu tava querendo tanto uma Pandora. Peguei uma Pandora, menina. Boa demais, rapaziada. Tipo, perdi dinheiro. Perdi, perdi. Fato, perdi dinheiro. Porém, a Pandorinha é uma luva que eu tô querendo há bastante tempo. Então, conseguimos. O que? Peraí, apareceu um erro aqui em cima. Tomara que a Pandora venha. Vem Pandora, pelo amor de Deus. Então, rapaziada, vamos ver se já chegou a Pandorinha. Chegou. Ela veio veterana de guerra. Ok, vale 825 dólares. Vou aceitar aqui, confirmar. Não vou nem ver como é que ela tá lá dentro do jogo. E já vamos dar uma olhada nela. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Sem isso aqui, depois... Pá, vamos lá. Um novo item no inventário. E aqui está a Pandorovski. Ela veio veterana de guerra. Float 072. É. Porém, é uma Pandorinha. É uma Pandora concluída com sucesso na sua missão de hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! E se inscreve aí no canal.